Olá, alunos. Estou aqui para apresentar a disciplina de Sociologia Geral a vocês e me apresentar também como professora. Eu sou a professora Daniela Valandro de Carvalho e a partir de agora nós estaremos juntos nessa disciplina para fazermos muitas reflexões sobre como a Sociologia tem pensado o mundo, as sociedades, as culturas. Eu vou me apresentar um pouco, falar um pouquinho da minha trajetória e depois eu volto a falar da disciplina. Eu sou professora de História, licenciada em História, ou seja, historiadora e professora já faz um bom tempo. Sou mestre e doutora em História também e já fui professora em todos os níveis de ensino, desde escola até universidade e tenho uma experiência docente de pelo menos 20 anos. Ao longo da minha trajetória, eu tenho me preocupado bastante, através das minhas pesquisas, em pensar temas vinculados à sociedade brasileira do século XIX, como processos de escravização, trajetórias de indivíduos escravizados no sul do Brasil e também na região platina. Evidentemente que, como professora, esses temas têm perpassado minha prática docente através de questões mais amplas, como racismo, cidadania e diversas formas de exclusão das populações afrodescendentes. Eu tenho administrado disciplinas de Sociologia, como esta que eu apresento aqui para vocês, já faz um bom tempo, há pelo menos sete ou oito anos. A Sociologia tem feito parte da minha trajetória profissional e eu tenho discutido com os meus alunos bastante a Sociologia Clássica e esses três sociólogos que são a base da nossa disciplina aqui. E a Sociologia, como a grande disciplina do campo das Ciências Sociais e Humanas, ela tem se dedicado ao estudo das sociedades e das relações humanas nos diferentes modos de produção, dando ênfase à formação do sistema capitalista. E não por acaso a Sociologia, esta disciplina que nós temos, como uma disciplina específica do campo científico, ela surge de forma concomitante à implantação e estabelecimento deste sistema capitalista lá no século XIX no mundo europeu. Nesse sentido, ou dito de outra forma, a gente pode dizer que entendermos a formação da Sociologia e dos seus principais pensadores que surgem no século XIX, passamos a compreender também, através dos seus pensamentos e das suas formulações teóricas, as formas pelo qual esse sistema capitalista se estabelece, se enraiza e se espalha mundo afora, com todos os seus problemas e todas as repercussões na vida das sociedades que vão ser envolvidas por ele. Assim, estudarmos a formação da Sociologia enquanto campo da ciência do social, a formação do sistema capitalista e seus principais teóricos, ou a conhecida Sociologia Clássica, nos auxilia a entender essa relação imbricada entre Sociologia e formação do sistema capitalista. E esse é o nosso ponto de partida para aprendermos a pensar, através da Sociologia, questões caras às sociedades capitalistas, seja no âmbito mundial ou no âmbito da realidade brasileira. Assim, pensarmos questões como o mundo do trabalho, elites, poder, controles, hegemonias, ideologias, bem como formas diversas de precarização, questões de raça, gênero e classe, nos auxiliarão nessas disciplinas. Todas essas questões têm impactado bastante a vida das pessoas em sociedade, e à primeira vista, elas partem de questões econômicas e de desigualdades provocadas por questões complexas e históricas. A emenda da nossa disciplina, ela prevê que façamos discussões sobre as formas de atuação dos homens na sociedade através das suas múltiplas complexidades, e o estudo da sociedade por meio da sua formação e organização do trabalho, dinâmica de funcionamento, alteração e problemas sociais, como também das incidências das ideologias no desempenho dos homens em sociedade, seja de forma coletiva ou de forma individual. Assim, nós vamos ver no processo de formação da sociologia, como campo disciplinar, as primeiras formulações sociológicas e os principais teóricos que ajudaram a conformar essa ciência. E depois, o pensamento e contribuição sociológica dos três principais sociólogos do século XIX e início do século XX, a saber, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, dois sociólogos alemães e um sociólogo francês. A sociologia é uma ciência muito complexa e precisa ser vista nessa complexidade de pensamento. Sociólogos diferentes olham muitas vezes para as mesmas questões de uma realidade social e interpretam de modo diferente e a explicam também a partir de questões diferentes. Nós vamos tentar, então, entender o pensamento desses sociólogos, sendo que todos olharam para a mesma sociedade capitalista no século XIX. Se não enxergarmos a sociologia por esse viés, é porque não estamos construindo uma reflexão sociológica adequada. É sobre tudo isso que nós vamos tratar nessa disciplina. Bom, tendo me apresentado a vocês e apresentado a disciplina, eu desejo a todos um excelente estudo, uma excelente disciplina, que vocês tenham um ótimo aproveitamento dessa disciplina pensada com muito carinho para vocês e construída pensando em auxiliar a formação de vocês como futuros profissionais da educação. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus